O exercício realizado nesta quarta-feira, 13 de dezembro, na Unimed Poços, simulou abandono de local em caso de princípio de incêndio no centro cirúrgico do hospital. O treinamento de caráter realístico contou com o apoio da Santa Casa, permitindo simular um cenário que envolve a necessidade de encaminhamento de um paciente cirúrgico em caso de emergência. Nós fizemos uma parceria com a Santa Casa, uma vez que entende-se que poderia acontecer de algum paciente estar sendo operado na hora, então teria que dar continuidade a esse ato cirúrgico. Então nós vamos fazer uma simulação, esse paciente fictício será transferido para Santa Casa, onde lá já existe uma equipe que vai estar preparada para poder atendê-lo e para poder fazer com que todos nós tenhamos um treinamento e que, lamentavelmente, se ocorrer qualquer problema, a gente possa atendê-lo da melhor forma possível. Este treinamento é fundamental para aprimorar os procedimentos e garantir a máxima segurança a todos. O centro cirúrgico hoje, no ano passado, quando a gente fez o nosso simulado, a gente montou um plano de ação e ficou um questionamento. Mas e no centro cirúrgico? Se estiver em cirurgia, o que nós iremos fazer? Aí a gente montou esse plano de ação. Então acontece, agora o time que está lá preparado, eles vão estar tendo uma realística da emergência em caso de estiver trabalhando com cirurgia ali, o que eles vão fazer? E hoje eles vão levantar essas questões. O que nós vamos fazer? O que a gente vai planejar? E como nós iremos executar? Para que, se acontecer uma emergência, eles estão preparados. Durante o simulado, houve barulho de sirene e produção de fumaça, mas tudo monitorado pelos brigadistas e pela equipe do Corpo de Bombeiros. A gente teve uma ocorrência na cozinha e o Corpo de Bombeiros veio através da solicitação 93 do Hospital Unimed, mas no momento já havia brigadistas atuando no local. Então, mais próximo da realidade seria isso que iria acontecer. Ia acontecer o sinistro, o brigadista, ele deparando com esse sinistro, ele aciona o Corpo de Bombeiros e dentro da possibilidade, ele tenta combater ou efetuar o primeiro atendimento. Foi também o que foi feito pelo pessoal da área de enfermagem. E pegou e fez a remoção das vítimas para levar para um local seguro ou para outro tipo de atendimento, que no caso seria Santa Casa. Nós temos treinamentos, os pontos de encontro, evacuação, eles são treinados todos para uma emergência mesmo e fazer as suas atualizações. Mesmo durante o simulado, o serviço no pronto atendimento, no hospital e nos outros setores, seguiu normalmente. Isso é muito importante, esse simulado, essa experiência toda, para a gente treinar os brigadistas, treinar os colaboradores que trabalham aqui, porque o fluxo aqui também é muito grande. Nós temos aqui o centro de oncologia, a fisioterapia, a clínica multité, que é para atendimento de autistas, e consultórios médicos. Então, a gente, como tem esse fluxo de pessoas, bastante colaboradores, é importante que eles estejam juntos com a Unimed, preparados para esse serviço. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.